O que você viveu no seu tempo de criança Cantou muito pra seu povo, hoje você terá Ainda nesta lembrança que já estou acostumado Viver sem usar meu filho e sem cantar um verso com agrado Mas com as coisas que ainda nem me lembrar do passado Você ainda está lembrado que tinha categoria Já tá alto na idade, mas ainda tem energia Quando te lembrando, colega, foi das suas cantorias Quando escuto cantoria, ela vem minha lembrança As visitas dos colegas, o amor da vizinhança Me transformou no passado, no meu tempo de criança Não perdeu a confiança que o meu colega tem Quando você viajava, que cantava lá pra mais de cem Hoje em dia está vivendo, mas é poeta também Eu sei que o poeta tem na vida uma trajetória Desde o tempo que começa a cantar com riso e com glória O passado é uma estátua que fica em sua memória Fica pra nossa história gravada diretamente Quem viveu da poesia e quem viveu do repente O ventaval do da chuva traiu o repente pra mim Falando antigamente das coisas que a gente fez É querer ir pra um passado que possa sofrer talvez Lembrar as coisas de outrora é sofrer mais uma vez É sofrer por duas vezes a gente lembra o passado Como eu estou lembrando e como você está lembrado Mas essas coisas é na mente de quem viveu acostumado Eu estava acostumado a fazer risos lá na escola Ir pra roça, limpa mato, viver numa fazendola E cantar para os amigos, lá são da minha vida Mas quem viveu da viola dando o primeiro baião Mudava a função no peito, tinha muita vocação Você hoje está lembrado que viveu da profissão Eu vivi da profissão e comprei até a mobília Paguei aluguel de casa e eu só não fui pra Brasília Mas fiz tudo quanto pude pra criar minha família Também eu não tenho quesilha Por isto é que eu nunca rio Com você cantando tudo e pisando em cima do trilho Foi no braço da viola que ajuda a minha filha Criei filha, criei filho O meu dom que foi perfeito Sofri, mas tive alegria Ganhando no mesmo pleito E de tudo que eu já fiz Eu não estou bem satisfeito Eu também estou sabisfeito com uma viola afinada Mudei o pé no caminho e pisei filme na estrada Ganhei, cantei e ganhei dinheiro junto do meu camarada Cantei com o camarada e em praça, nem rio e feira E festa por todo canto, canto, rio e brincadeira Mas senti que o momento é de parar a carreira Não pare a sua carreira Que você é trovador Que no braço da viola você também tem valor Ou abandonou a viola, não deixa de ser perdão Eu hoje não sou o dator de quem canta por vontade Apenas contigo hoje eu tive a felicidade De fazer os últimos versos para ficar doçado Deus lhe deu a liberdade E você também é artista É isto aí que eu lhe digo É este o ponto de vista João Manel não ignora Por ser grande repentista